Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação e dos bons jogos. Eu sou Marcos Drummond, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aquilo que começou como uma terapia, virou agora de fato um canal. Nós podemos até fazer assinaturas. Uma coisa que eu queria muito fazer, que era fazer postagens no YouTube e como próximo passo, então eu decidi criar esses três níveis de assinaturas. Porque logo no início do canal, eu fechei meu servidor de Discord, resolvi me isolar. Então, vamos ver se esses três planos, cada um com suas particularidades, e então vocês vão poder escolher entre um desses três. O YouTube vai ficar com uma parte, e do restante eu ficarei com 40%. O restante vai, e a outra parte, né, o restante vai para o canal. Esse valor do canal vai ser somado e irá compor um valor todo mês. E as pessoas vão, cada uma que for apoiador, superfã e admirador, terão suas vantagens próprias. E vocês podem escolher a que melhor lhe agrade. Lembram daquele valor que ficou para o canal? Então, a cada nível, o membro terá uma quantidade de número da sorte. Para concorrer a algum prêmio, quem conversa com vocês, nós vamos ter algumas opções. E então, o apoiador nível 1 terá um número da sorte. Na verdade, o nome dele, naquela roda de sorteio, o superfã, que é o nível 2, terá três chances. E o admirador, nível 3, vai ter seis chances. Quando eu ganhar jogos, todos os membros ativos concorrerão no mesmo sistema de níveis e pontos. E como eu não tenho nenhum patrocinador, não ganho hardware, software, algum tipo de item para gamers, eu tive a ideia de ajudar e compartilhar os ganhos do canal com vocês. Então, vocês vão ver essas diferenças. As opções, os planos, um servidor de Discord para o canal, exclusivo para membros, e lá vocês vão ver as notícias, acompanhar as últimas notícias do mundo dos jogos, que nós mostramos aqui, ou que vocês venham também a sugerir. Então, você vai ser informado, não por mim, mas pelo bot, que ficará de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, para que as pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo, sempre dos jogos que temos no canal. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado a todos que tornaram esse sonho possível, que venham mais pessoas para aumentarmos ainda mais a nossa comunidade. E mais uma coisa, eu falei que uma parte fica para mim, certo? Quando essa minha parte der o total do meu próximo computador que eu quero comprar, por exemplo, eu vou sortear o meu computador, que eu tenho hoje, e todos que em algum momento foram membros, vão concorrer a ele no mesmo sistema de níveis e pontos. Quando aparecer o PC que eu desejar, vou colocar no Discord e também a meta do valor para comprar. Espero que tenha sido claro, senão nós iremos fazer um novo vídeo explicando, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que tornaram esse sonho realidade. E eu quero de verdade só ajudar, seja com informação, compartilhando gameplay, dando dicas, fazendo doutoriais, e também distribuir para quem não pode comprar, ajudar para quem pode. Desta forma, vamos estar adiantando a realização de um sonho, por que não? Esse PC, essas coisas que eu tenho, foram passo a passo conquistas e são sonhos realizados. E também presentear para quem pode comprar, certo? Bom galera, então contem comigo, tem aí cada plano fácil, e vamos juntos nessa. Vai ter plano que vai ter live, pois cada vez menos eu vou estar fazendo lives, e aí vocês podem, dependendo, vou jogar comigo, ou estar em um Discord falando comigo, está participando da live. Então é uma forma de vocês poderem interagir mais comigo também. É isso. Tudo de bom sempre para vocês, muita saúde, e se cuidem. Um abraço. Obrigado. 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 Amém. 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 E para quem ficou até o fim, o nosso ônibus que nós vamos usar no dia 10 de setembro, a nossa homenagem a um setembro amarelo. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom sempre. Valeu. Falou. E fui. Amém. Amém. Amém.